O vinho do Porto é um vinho fortificado, produzido apenas com uvas da região de Mercado do Douro. É um vinho doce, cuja fermentação é interrompida pela adição da aguardente vínica, o que o torna num vinho ligeiramente mais alcoólico que outros vinhos comuns. Conforme a sua cor, envelhecimento e lutação, os vinhos do Porto podem ser agrupados em 4 estilos. Os brancos, os rosés, os rubis, um estilo mais frutado e os townies, envelhecidos em madeira. É esta diversidade de estilos e características dos vinhos do Porto que o torna num vinho tão especial. Há um Porto para cada momento. À vossa!